Micro 3, automação e informática, você de casa já conhece a empresa líder em automação do Vale do Paraíba. E hoje, pessoal, nós estamos num cliente e num parceiro da Micro 3, que é o New York Rips, restaurante referência e número 1 do Vale, viu? E aqui ao meu lado está o gerente da casa, que é o Kleber, que vai contar um pouquinho mais sobre essa parceria Micro 3 junto a New York. Conta pra gente. O New York Rips é uma proposta diferenciada em restaurante, levando o cliente a uma viagem gastronômica com inúmeros pratos baseados na cozinha americana. Além de drinks, vinhos, cervejas importadas, Shop Brama, Shop Heineken, Shop Timu e muito mais. Além do amplo espaço físico e temático no ambiente e atendimento, nós investimos em tecnologia e automação junto a Micro 3 para melhor atender os nossos clientes. Sensacional, Kleber. Agora conta pra mim, pessoal lá de casa, quais os benefícios que a automação trouxe aqui pra casa? Bom, o principal é agilidade no atendimento, maior controle sobre as vendas, sobre o estoque e total controle financeiro. E o ponto fundamental para nós é a satisfação do cliente, que tem aprovado o nosso novo formato de trabalho. E nós estamos satisfeitos pelo serviço e pelo suporte prestado pela Micro 3. O sistema utilizado aqui na casa, no New York Rips, que você já sabe, é a sua steakhouse, é o Mr. Chef. E olha, se você quer saber mais informações, acesse os sites. O da Micro 3 é www.micro3.com.br E o do New York Rips é www.urorkrips.com.br E a Micro 3, você aí de casa já sabe e conhece, é líder em automação do Vale do Paraíba.